Pessoal estamos aqui em Porto de Lacerda Saímos lá de Porto do Espiridão Passamos ali no lugarzinho, tomamos aquele cafezão bruto Descemos né E aí chegamos aqui Em Porto de Lacerda Eu já falei ali com um rapaz da oficina Vamos fazer agora Uma Um alinhamento, balanceamento Aqui da ponteira, da potência Tá aqui a bichinha Olha aí Graças a Deus Tranquilo, viemos de boa Né Olha aí Agora nós vamos fazer um alinhamento Que é pra ela ficar melhor ainda Pra gente seguir a viagem Olha só Olha aí Cara branca meu irmão Dona Cleide tá vindo ali Almoçamos aqui Eita maravilha Olha aí Estamos aguardando o rapaz que vai fazer Aqui a manutenção da potência Enquanto isso a gente fica só De boa né Olha aí Pode Lacerda aí Olha aqui ó Quem tá por trás do eucalipto aqui Perebo Mas olha quem tá aqui na rede ó O ventinho batendo Meu Deus Aí Aí sim É a preocupada velha E aí? E aí Tatiana E aí Tatiana O que tu acha? Olha aí E aí Clóvis E aí meu amigo Fala conosco aí Jússi Jússi Abraço aí Andrade Aí todo Todo pessoal aí do canal Olha só Estamos aqui Aguardando ali A loja abrir Pra gente mandar fazer Uma Olha aí ó E o poeirão cobrindo Tá vendo? Aguardando aqui a A loja abrir Pra gente fazer um alinhamento ali Enquanto isso Danaclete se embala na rede aqui E o poeirão toma conta Mas pra nós não tem Tem crise não O negócio é Aproveitar o momento É Hoje foi mais um dia Que Deus me deu Foi Távamos correndo risco Com O problema da roda Porque Foi feito um serviço Mas Não deu certo Não de qualidade Mas Deus está com a gente Em todos os momentos Em todos os lugares E Não deixou Não deixou Que a gente sofresse Nenhum acidente Tem aqui Graças a Deus E não vai deixar E você aí Que tá do outro lado Deus também tem Cuidado de ti Tem te dado Livramento Benção Providência E vai continuar Fazendo na sua vida É somente Crer E é que tem mais Na sua vida Amém Show de bola Então tá aí A mensagem ficou Esse aqui é o Esse é o recado Que Deus te dá Pronto Então recebe aí Te abraça com a benção de Deus Porque Deus está cuidando de você Cuidando de nós Grande abraço Vem com a gente Vem com a gente Pela estrada sem fronteira Cada quilômetro rodado É uma emoção diferente E aproveita Se inscreve aí Tá bom Vem com a gente É rapaz Deixe seu comentário Deixe seu like Ative o sininho Para receber Aí Os vídeos Quando a gente for publicar Tá bom Grande abraço Para vocês E vamos que vamos Tá pegando Olha a vida Difícil aí Bisson É Se tiver uma melhor Do que essa Não quero não Sai de boa Na lagoa Na rede Tá esperando aqui O mecânico Abrir ali A oficina dele Tá bom É isso aí Olha ali pessoal A vida é difícil Já mudou de posição Ali Porque o sol Chegou aqui na árvore E colocou ali no carro Só espero que ele Não leve um tom Para ele Uma queda Dessa rede Ei Vente de bom Aí sim Parente Olha aí Bora viajar Com a gente Que é só aventura Olha aí Mostra aí Mostra aí a mola Se ele cair Depois eu mostro Viu pessoal Olha aqui onde ele engatou Aqui Mostra por dentro Olha aqui onde foi Que ele colocou o engate Engate da rede Estamos com uma pressa doida Esperando o mecânico Olha aí Só se embalando a rede Vem com a gente Vem com a gente Olha Olha o poeirão doido Essa poeira não tira a nossa tranquilidade não Nada Esperando o mecânico Deixa eu falar para vocês Deixa eu falar para vocês aí Ei Nem É Deixa eu falar aí Deixa eu falar para vocês aí Vem com a gente pessoal Vem com a gente Vem juntinho Que você não erra o caminhão Aí ó A Fubica zona aí A Zubiraga E a rede Tinha só Só de boa aqui Na sombra do eucalipto Eu acho que a gente vai trocar o nome da potência Para a Fubica Deixar a Fubica nesa aqui Dá mais certo Vamos colocar isso para a votação Bora Fubica ou potência Pois é Porque perebinha não dá mais certo Já mudou de cara aqui Agora não é mais pereba É potência Mas nós vamos botar agora o nome de Fubica Que aí fica bom Acho que dá mais certo Fubica Cadê o Luciano Queria que a gente filmasse Ela por dentro Ó aqui Luciano Ó Cheio de bolsa Nossa estralha aqui Ó Olha Repara não Porque tá meio que bagunçada aqui Mas É Tá aqui ó Por dentro aqui Ó Viu Aqui tá cheia Também de pneu De Até planta Tô carregando Falar nisso Tem que molhar as plantinhas Senão vão morrer Não posso deixar morrer Porque foi me dado com tanto carinho Aqui O calorzão tá Demais Poeira Mas Tá tranquilo né Faz parte Pois é pessoal Deixa eu te convidar Vem com a gente aí Se inscreva no canal aí Deixe seu like Compartilhe Clica no sininho aí Pra quando a gente publicar Nossos vídeos Ir direto aí pro seu Pro seu celular aí Olha aí pessoal Cleide ali deitando Olha só aí ó Rapaz A arvorezinha Achei que tava ficando torta ó Olha aí ó Olha só aí ó Maravilha Nós fizemos uma gambiarra aqui Engatei a rede aqui na árvore aqui ó E Engatei aqui ó Olha aqui a A mola bem nessa Essa parte aqui de trás Aqui ó Da fulgurta aí ó Ficou show de bola Olha aí Então a Cleide tá aí Só na tranquilidade Olha o caminhão passando lá na BR Aí sim Ó Olha lá E aí A preocupação Estamos aqui Firme e forte E qual o recado que você dá pro pessoal que tá nos acompanhando aí? Que você venha também conosco nessa viagem É Conhecendo aqui mais uma cidade aqui Que é a O que aqui? É Ponte de Lacerda Ponte de Lacerda Isso A cidade aqui do Mato Grosso Conhecer aqui os lugares Conhecer novas pessoas Se enturmar E é isso Então vamos que vamos pessoal Vem com a gente Deixa o seu like Se gostar Compartilhe Se gostar Se inscreva E nos ajude aí no canal Estrada sem proteína Vem com a gente Hora de desarmar nossa rede Clávio disse que o Marcos não me ensinou a dar o nó Só ele que aprendeu Só ele que sabe dar o nó Nó cego É só o Cláudio que sabe dar o nó, né? Não Ele falou que só você que sabe dar Eu não sei dar o nó Nó cego Cláudio, você é meu amigo Você tá com marcação comigo Olha aí Que bonitinho Só de boa aí E vou ajudar aqui, né? Aí sim Já tá no jeito agora pra Pra guardar na próxima etapa Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí por aí, né? Não dá pra sair por aí, né? Lá vem a Fubica, lá vem o Marco. Dá-lhe pau nesse carrinho, Marco.